Uma carta do tarô pra você! E antes de eu fazer o sorteio da carta de hoje, eu queria pedir a você que, por favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora, dê um like nesse vídeo, siga-nos no Facebook, no Instagram e, muito importante, divulgue esse nosso trabalho, esse nosso canal, entre seus amigos e conhecidos. Eu vou pedir pra você fazer três profundas respirações pra acalmar a sua mente, enquanto isso você pensa no problema que está lhe afligindo. Muito bem, solte seu corpo, sente-se confortavelmente, feche os olhos, inspire profundamente, segure um pouquinho, solte, pense no problema. Mais uma vez, inspire profundamente, retenha, solte. Vou te pedir uma última vez pra inspirar profundamente, reter, solte. Solte as tensões. Pode abrir os olhos. Bem, vamos sortear a carta do dia. E a carta é o louco, o arcano zero do tarô. O louco de cabeça pra cima. O louco de cabeça pra cima quer dizer o quê? Quer dizer que você tem que ter fé. É uma carta de fé. Nessa situação que você está vivendo, nesse problema que você está vivendo, você tem que agir com fé, confiança. Às vezes, também, você tem que dar uma de louco. Mas não o louco que faz as coisas, assim, sem sentido. O louco consciente, tipo um ralceço, uma louca beleza. Você precisa tomar uma decisão. Mas você não está com coragem. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Em seu momento, ó, vamos. Sem olhar pra trás. Seja ousado. É uma carta que pede um pouco de ousadia. É uma carta que pede pra você acreditar. Pra você ter fé que alguma coisa lá em cima quer que isso aconteça. Lógico. Cuidado também. Não vai entrar numa roubada. Não vai fazer nada sem olhar direitinho os passos que você está dando. Isso. Qualquer carta, qualquer situação da sua vida, sempre. Olhe tudo muito bem. Veja se está tudo certinho. Estando tudo certinho. Vá. Acredite. Não fique esperando. Esperando. Haja. Uma carta de... De fé mesmo. Então que você tenha muita fé e resolva esse seu problema. Nos vemos na nossa próxima leitura. Até lá então. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto